Amor, eu não sei o que eu faço não. Toda vez que você bebe, eu passo vergonha. Eu faço você passar vergonha? Mas como? Ontem você tava tão bêbado que não parava de sorrir. Ai meu Deus, o que diabo é que eu já tinha? E ficava chamando todo mundo pra dançar contigo. Meu pai do céu, mas que vergonha. Você queria beijar a vó do seu amigo na boca. Minha Nossa Senhora, meu Jesus amado. E depois vai me pedir carona pra tirar pra casa. Ai amor, pelo menos nessa parte eu me preocupei pra gente vir embora. Mas como? Se a festa era aqui em casa? A hermosa senhora Born Legenda por Sônia Ruberti